Que Deus deu ao lado As minhas mãos eu quero Pensar que em noite O meu coração Diante do Senhor Eu vou amar Você Deus, mais uma vez o Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Diz Enche-me com o Senhor Pois eu quero Eu quero O Senhor O inferno As minhas mãos Eu quero Pensar que em noite Pra adorar Meu coração Eu quero Eu quero Diante do seu Aos ar Eu sou as mãos Aos ar Eu sou o mais escargo do meu Eu sou o mais escargo do meu Eu sou o filho de Deus Mais uma vez Eu não sou o mais escargo do meu Eu não sou o mais escargo do meu Eu não sou o mais escargo do meu Eu sou o filho de Deus Eu sou o mais escargo do meu Você quer ver o que o seu pai faz por você Olha só Eu não sou o mais escargo do meu Mais uma vez Mais uma vez Aos ar Eu não sou o mais escargo do meu Eu não sou o mais escargo do meu Eu não sou o mais escargo do meu Eu sou filho de Deus Eu sou mais escravo Eu sou mais escravo Eu sou filho de Deus Eu sou mais escravo Eu não sou mais escravo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Amém!